Põe a mãozinha pra frente 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 E bem, 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 bem e falo Sou bem e amado Bando e, sem sentido Bando e, sem sentido Bando e, sem sentido E se eu puder Isso aí É melhor Isso aí Isso sempre Para o fim Esses Opa, vai! Vai, Saboado do Inferno! Priscila Drag, belíssima, aqui com o Nicole e a plateia... Nicole, vem aqui do lado da titia, mais perto, isso! Quantos anos você tá fazendo? Dez! Dez! Você sabia que eu vinha? Sabia! Sabia no truque? Não sabia não? Era surpresa! Era surpresa? Quem era, sua tia? Surpresa é pra você, né? Toma! Toma! Pode aplaudir! Aplaudir! Gente, ela deu um coiô na amiga aqui! Ô, Nicole, eu simpatizei muito com você, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua amiga dele já Desde a primeira vez que eu vim aqui Cuide sua vida, menino! Continuou duas facadas, viu? Aqui é Curitio, onde é armado, hein? A marca! Nicole, olha, eu quero pedir pra uma única coisa Talvez você não tenha tanta consciência disso ainda Mas a idade que você tá fazendo é incrível E ela vai ser incrível até os 18, 19 E depois a coisa muda Mas não ache que você vai ganhar liberdade com 18 anos Porque você vai perdê-la, tá? Eu sei o que eu tô falando E muitas pessoas aqui estão entendendo Então que Deus te abençoe muito Muito obrigado por me receber na sua festa Quer mandar um beijo pra alguém? Pra todos Pra todo mundo que tá aqui E eu estive aqui com a Nicole Aqui em Piracaia Quem nasce em Piracaia é o quê, gente? Piracaia É porque é da onde eu venho, é viado Que é Campinas mesmo, entendeu? Então Tô aqui com a Nicole, maravilhosa E é claro Com uma plateia Anima-díssima! Faz barulho, gente! Aê! Na palma da mão! Tchau, 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 tchau!